O adaptador está gravando, salve salve gatinha, salve salve rapaziada Mais uma adaptação que nós fizemos aqui de uma ponteira Para o cara não perder a peça dele Então fizemos essa junção aqui Fizemos o suporte Que na verdade essa ponteira aqui era de uma Hornets Isso aqui vai em qualquer moto Mas o adaptador dele aqui era para Hornets Aí fizemos esse trampo aqui Ficou bem legal né Gostou de bola Legal, também gostei, ficou da hora Posso dar uma acelerada nela? Isso que ela está com o DB Killer né Legal Então é isso aí, obrigado, obrigado Até a próxima adaptação